O Grupo Hospitalar Conceição anunciou a abertura de um novo concurso público, organizado pela Fundatec, que tem como objetivo formar cadastro reserva com candidatos com ensino médio técnico e superior. Os interessados podem se inscrever, no período de 14 de setembro de 2022 até o dia 11 de outubro de 2022, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 105 a R$ 135. Este concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.